Alô pessoas do YouTube, mais curiosidades do Japão e do McDonald's do Japão. Esse daqui é um lanche de porco, Mac Porco, ele custa Raku-en, um dos lanches mais baratos do McDonald's. Aqui vai ter alface, carne de porco, com molho típico mais japonês. Quando tem gosto selado de gengibre, alguma coisa assim, sabe? Mas é muito gostoso, ele é muito bom. Raku-en, esse aqui. Maco-poco, McDonald's, Japão.